Oi gente, mais um vídeo no ar e o vídeo de hoje acho que vai trazer uma nostalgia pra quem acompanha o canal há um tempo É, vou redecorar o meu quarto, pra quem não sabe, há três anos atrás eu fiz uma série de vídeos aqui no canal do meu quarto da reforma Desde o reboco, pintura, decoração, tudo pra vocês E eu falei que assim que eu trocasse alguma coisa do quarto eu ia trazer pra vocês Então cá estou, vou mostrar pra vocês a nova decoração aqui do quarto Então eu quero começar o vídeo falando uma coisa Mas aqui eu tive essa ideia de redecorar o meu quarto, de mudar algumas coisas que eu não estava mais me identificando No ano passado, em outubro, em novembro Então eu comecei a gravar esse vídeo E tem umas partes que eu gravei até em loja, lá no centro da cidade Então assim, eu sigo de quarentena, isso foi gravado antes da quarentena, tá? Uma parte do meu trabalho é em home office, que é essa parte do canal E a outra eu adaptei pra home office Então eu sigo de quarentena, isso foi gravado antes da pandemia, ok? Então eu achei legal continuar no vídeo porque é uma dica pra vocês Eu acho que agrega, mas sigo de quarentena por aqui Quero mostrar pra vocês como é que está o quarto e o que é que eu pretendo mudar Enfim, já começa o vídeo aí deixando teu like, se inscrevendo no canal Me seguindo no Insta, porque a galera do Insta teve vários spoilers em tempo real Então deixa eu mostrar pra vocês como é que está Então deixa eu dar um giro aqui, bem realzum pra vocês verem como está o quarto, tá vendo? Olha só Então vou começar organizando isso aqui, isso aqui tudo é desafio, que já tem pra onde ir Eu mostrei até lá no Insta Então vou tirar muita coisa daqui, vou aproveitar muita coisa que eu já tenho Mas também comprei outras quando chegar eu mostro pra vocês Então a ideia inicial é pintar essas duas paredes, essa aqui toda da janela E essa aqui, essa aqui tem uma cor mais clara e essa tem uma cor mais escura Então eu quero assim, achar uns tons terrosos Vou mostrando tudo pra vocês Vou trocar toda essa decoração aqui da parede Já comprei, é só chegar pra mostrar pra vocês também Então eu vou atualizando Então eu vou começar logo organizando isso aqui Tirando o que eu quero Conseguindo direcionar essa parte aqui direitinho E vou mostrando pra vocês Minha gente, eu tô aqui no centro da cidade E eu achei exatamente o que eu queria, como eu queria Deixa eu mostrar pra vocês, peraí Ó, eu vou levar uma gradezinha dessa, que tá por 28 reais Dá pra por várias fotos, enfim, vai ficar lindo Vou levar na cor branca e vou levar um saquinho que eu vou mostrar pra vocês É esse saquinho aqui, tá vendo, que eu vi numa referência lá do Pinterest Você pode pôr uma planta dentro, pode pôr revistas, enfim Só que eu vou levar um desse formato aqui, em vez de arredondado Nessa estampa aqui Quando chegar em casa eu mostro pra vocês direitinho E montar esse mural, que eu acho que é um dos elementos mais importantes do home office Porque ele fica de cara assim, né, quando você tá trabalhando, estudando, enfim Eu vou aproveitar essas imagens que veio nele Porque eu achei super legal, ó, deixa a vida mais leve É, mais amor por favor E vou usar também as polaroids Daí lá na loja, que fica lá na cidade É, tinha esse branco e tinha um preto Você pode usar tanto assim, se você preferir Ou assim Eu vou usar assim, que eu acho que eu ganho mais espaço Pra ficar aqui, ó, eu trabalho aqui, então Fica de cara com as coisas que me inspiram Post-its, enfim, o que eu tenho pra fazer Então vamos lá montar Acho que vai ficar super legal E uma dica legal pra fazer nas polaroids É pôr a data, o local da viagem que tu fez Nessa aqui que tá aí, lá eu vou pôr Veneza Legal também usar uma caneta bem fininha 2019 Olha que legal que fica E olha o que chegou, minha gente Uma das decorações daqui da parede Tá sem cortina porque tava lavando Mas já tá aqui limpinha Aqui é uma intrusa, né, que vocês tão vendo Mas eu acho que esse olho tem tudo a ver com minha nova fase Aí comprei também essas luzes aqui Que é um fio de luz Ele é bem fininho Não sei se vai dar pra vocês me verem assim Deixa eu tentar tirar Pronto Ó, tá vendo? Ele é bem fininho É diferente do pisca-pisca tradicional, né É como se fosse um fio de luz mesmo Tá vendo? Tá assim porque tá tudo perto Mas é bem delicado E eu acho que vai ficar lindo Pra compor aqui a decoração Então quando eu pintar as duas paredes É que eu vou pôr a nova decoração, né Mas falta chegar também um macramê Que vai aqui E vocês vão ver Aí depois de pintar É que eu vou decorar E vocês vão acompanhando Minha gente, eu vim no armazém aqui perto de casa Que vem tinta coral Daí eu ia levar essas duas aqui, ó Pêssego quente e decida da duna Só que eu achei muito diferente do aplicativo Quando eu vi aqui Ele disse que vai ficar exatamente dessa cor Achei muito rosado Daí vou levar essas aqui, ó Panjiga com caramelo e branco-ostra Que é bem na vibe que eu quero E tá mais parecido com as cores do aplicativo que eu vi Daí ele vai fazer ali naquela máquina agora Essas aqui são as tintas base Tá vendo? Sem cheiro, fosco Minha gente é tanta cor linda Que você fica doidinha Enfim, ele vai fazer ali agora Cheguei em casa Deixa eu mostrar pra vocês O que eu comprei lá no armazém Comprei as duas tintas Cada uma de uma cor Essa aqui é a panjiga com caramelo Que é a mais clara E essa é a branco-ostra As duas foram feitas lá na hora Como eu mostrei pra vocês Comprei o rolo E comprei o pincel Uma dica sobre as cores da tinta Minha gente, eu vi no aplicativo da Coral E eu escolhi duas tintas Achei linda Que era Pêssego Quente E Decida da Duna Quando cheguei lá Que eu vi a cartela Era muito diferente Do que eu tinha visto no aplicativo Aí o funcionário me explicou Que é porque muda muito De acordo de celular pra celular Mas que a cor fiel Seria da cartela Então a Pêssego Quente Era muito rosada E a Decida da Duna Era muito laranja Então era muito diferente Do que eu queria Eu escolhi essas duas Fez lá na hora Então a dica que eu te dou É você pode até pesquisar Os tons As cores que você quer Antes Até pra ter uma ideia Mas Às vezes varia muito A cor que você vai ver No aplicativo Então eu comprei essas duas Comprei o rolo E o pincel O preço aqui As tintas Deu R$80,70 R$40 e pouquinho cada uma O rolo R$14,90 Tava até na promoção Eu mostrei pra galera lá do Instagram E o pincel R$6,10 Então assim Achei o preço muito bom Hoje é dia de pintar As paredes finalmente Hoje eu acho que Eu vou começar por essa Porque essa aqui Eu tenho umas partes Que eu preciso emmaçar Então eu vou começar por essa Que é uma esclata Então eu vou tirar essas coisas Eu já tirei a cama A cama tá aqui ó Pendurada Vou pôr vocês ali no tripé E vou começar Porque vocês sabem Que eu que emmaço Eu que pinto Eu que faço tudo Então simbora Paredes lixadas E embaçadas Agora é a melhor parte É a parte da tinta Minha gente Eu vou usar a máscara Que é a canjica com caramelo As duas tintas Tem um tom assim Mais quente Eu acho que fica Bem aconchegante Eu acho que vai ficar lindo Também com a referência De palha Que eu vou trazendo Da decoração Das plantas Enfim Aguardem A primeira vai ser Essa aqui ó Que fica as paredes de quadros E a cabeceira Vai ser a máscara Já estamos no outro dia Deixa eu mostrar pra vocês O restado da parede Já tirei tudo daqui ó Pra limpar Olha que lindo Que ficou esse tom Aqui como vai a cabeceira E a cama Eu só passei uma mão mesmo Porque não aparece E hoje eu vou pintar Essa parede Minha gente Tirei tanta coisa Olha isso Fiz a limpa Vou pintar essa parede agora E vai ficar lindo Porque outro tom É um tom mais escuro Então vai contrastar Com esse tom Vocês vão ver Vai ficar lindo Parede pintadas Olha que linda Que ficou essa cor A gente olha o contraste A luz tá pegando aqui Mas eu acho que dá pra ver Essa aqui é a mais escura A mais clara Deu esse contraste Mais quente Do jeito que eu queria Bem diferente do quarto Como que estava anteriormente E agora a melhor parte É a parte de começar a decorar Vou pôr a cama A cabeceira Cortininhas de decoração Mostrar tudo pra vocês Vocês já viram aí Um pouco Do que foi chegando E agora é a hora De montar tudo Pra minha melhor parte Enfim, vamos lá É a hora de organizar As decorações Que vão aqui Nessa parede mais clara Acima da cabeceira E eu faço aqui Das antigas Que é por tudo Em cima da cama Antes de trazer pra parede Eu acho que fica bem mais fácil Evita erros Enfim Daqui eu só comprei Esse macramei E esse olho O resto eu já tinha Olha esse macramei O trabalho Handmade, minha gente Sério Maravilhoso Todo feito à mão Tinha outras cores Mas eu escolhi a cor crua mesmo Daí Essa placa aqui Como eu falei Eu já tinha Eu usava na outra decoração Eu adoro Acho lindas as cores Sabe? Ela é maravilhosa Daí Esse porta-retrato aqui Eu adoro Essa textura da moldura Eu imprimi essas duas ilustrações Que é só um contorno Achei muito lindo Acho que vou usar essa Mas vou guardar essa Porque depois eu quiser trocar, né? Aí essa fita aqui É pra poder colar a placa Porque os outros são de De prego mesmo De furar a parede Tá vendo? Tem esse espaço Só ela Que é uma placa Daí tem que colar Aí vou usar Essa Essa fita Aí vou cortar agora Colar E o olho Eu acho que tudo isso Converso Acho que vai ficar lindo Nesses tons Que eu escolhi E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto